Deixe o seu ambiente mais lindo e aconchegante para o outono e inverno, que virão com os lindos tapetes da Carol Cortinas. Eles podem ser de fios, com vários modelos, estilos, toques, e ainda feitos sob medida para onde você quiser. Carol Cortinas Carol Decor trabalha com tapetes de tecido. Os tapetes de tecido podem ser feitos totalmente exclusivos para você. E eles são leves, fáceis de limpar e deixarão o seu ambiente ainda mais lindo. Venha fazer uma visita. Chame pelas mídias sociais. Essa é a Carol Cortinas, com você em sua casa.